Eu acho que moradia é dignidade. Vivi 10 anos pagando aluguel. Meu último aluguel que eu saí agora era de 700 reais. Em 2009, quando veio o programa Minha Casa Minha Vida, muitos brasileiros não acreditavam, mas eu acreditei. O momento mais lindo que eu vivi aqui é quando eu abri a porta dessa casa. Com todos os problemas que a gente tiver, nada vai tirar a minha felicidade de saber entender que eu tenho a minha casa, que eu estou na minha casa. Então precisou um trabalhador, um partido de esquerda, para que eles vissem a importância de um projeto desse.